A missão é o favor dessas igrejas, e o nosso sinal é a mão do Senhor. Por isso agora, pais e quadrinhos, juntos vamos fazer o sinal da flor, a flor da filha. Então, Carice, Fusionos e Irmãos, Jesus nos deu uma ordem para os apóstolos, e esta ordem é uma sacada. Esta ordem vale para hoje, para nós. Façam discípulos de Deus como um povo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a palavra de Deus vai nos dizer assim, João capixou com água, mas ele batizará com o Espírito, com o Espírito Santo. Então, vou fazer pregação, porque hoje estou doente, estou doente, vocês querem ir para casa também. Então, o Pai aqui é o que eles estavam, gostaram? Só tem gente bonita hoje. Logo hoje o dia que eu venci doente, a gente está pegando eles, né? Vamos rezar a oração do melhor. A palavra de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vocês escondem, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, São João, a Luz, São Pedro e Sinal, São José, São José, Santo Antônio, São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, Santa Maria, Santa Maria, Santa Rosa e Brinda, Santa Igreja, Santa Paulina, Todos os santos e santos de Deus, São João, São João, São Paulo, São João, São João, que deverão enfrentar muitas vezes a tentação do mal, libertais do meio das trevas, produzindo o meio do nosso corpo, para que livre da mancha do pecado original, nos entorne dentro do que, na presença do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor, vamos ungir com o óleo do Santo Batista, o peito destas crianças.